Hoje, conversando com você sobre o ebola, né, chamando sua atenção para a questão do que é, formas de contaminação, sempre naquela linha de que quanto mais informação a gente tem, melhor, tanto para a gente quanto para a população como um todo, né. Esse é o grande lance, a grande importância da gente poder estar falando sobre essa questão do ebola hoje aqui, né. Você falou uma coisa que eu acho muito interessante, né. Quanto melhor for educada uma população, menos ela adoece. Ebola, dengue, tibungunya, sarampo, quer dizer, quanto maior o nível de educação, maior o nível de formação, ela vai adoecer menos. Por isso que eu acho, assim, que quando você fala de saúde, não se socia de forma alguma da educação e formação. Então, acho que um problema como esse tem um total valor. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente procura falar numa hora que o tema está incomodando um pouco mais, porque, né, para exatamente chamar a atenção das pessoas, mas a gente tem que conhecer, tem que ter informação. Educação faz toda a diferença, né, e é isso mesmo. Então, gente, a gente estava falando um pouquinho dessa questão, né, dos primeiros atendimentos, de uma pessoa, do momento que ela está, a pessoa está infectada. O primeiro tempo lá, o período de incubação, ali ainda não tem tanto risco, porque ela não vai contaminar. Fala uma coisa, uma pessoa que ela contrai ao vírus do ebola, ela tem chance de se salvar? Tem, né? A gente tem observado isso, que as séries, quando se falou em relação à letalidade, a letalidade, o que é a letalidade? É o percentual de pessoas que adquirem a doença e evoluem para óbito, morrem. Então, chegou a 90%. Hoje, está em torno de 57%, ou seja, metade acaba morrendo e metade acaba sobrevivendo. Sem tratamento, muitas vezes, né? É, muitas vezes sem tratamento. Sem tratamento. Até porque não existe um tratamento assim, vou fazer este medicamento que vai evitar que esse vírus se replique. Não existe ainda um medicamento que atue como antiviral. Então, você tem que fazer, manter o paciente hidratado, levando em consideração que o sangue fica muito espesso e flui com dificuldade, tentar tratar esse sangramento e tentar manter o paciente vivo, às custas de oxigênio, às vezes hidratando e dando tempo ao tempo de tal forma que ele possa fazer o seu próprio anticorpo e aí, então, evitar. Mas como uma resposta na atuação de anticorpo demora, às vezes, uma, duas semanas, às vezes, o organismo não consegue produzir anticorpo a ponto de combater aquele vírus que acaba causando a morte do paciente. É um vírus muito, sei que vírus pode ser inteligente, né? Mas o vírus deve fazer uma safadeza, porque o vírus que é mais esperto, ele não mata o hospedeiro, ele mantém o hospedeiro vivo para poder, ele se manter também, né? É o vírus do herpes, fica ali, ó, dá uma lesãozinha, mas volta, fica mantendo a disseminação dele. O vírus ebora é um vírus muito primitivo, mata o macaco, né? O macaco também sofre muito e acaba matando o humano. Que a gente tenha um equilíbrio entre a capacidade da pessoa de responder a infecção e a capacidade do vírus de replicar e causar dano. Porque as pessoas são diferentes. Pois é, só para, sem querer interromper você, mas, assim, quer dizer, não tem um tratamento direto, quer dizer, tem um encaminhamento, tem procedimentos específicos. Tem um tratamento de suporte. Pois é, tratamento de suporte, mas não tem um tratamento que você diga assim, faz isso aqui porque isso aqui vai curar. O que que pode determinar a cura, a pessoa não, né? Ou a morte da pessoa? É assim, quer dizer, o fato de você ter ebora não é de forma alguma uma sentença de morte. É uma probabilidade muito grande de você morrer. E é por isso que os pesquisadores estão voltados agora até algumas pessoas que você detectou o anticorpo, mas ela não relata que adoeceu. Por que que ela não adoeceu? O que que ela tem de diferente? E tentar nesses marcadores, nesses achados, você descobrir, de repente, qual o tipo de anticorpo melhor para você fazer e tentar fazer alguma coisa de tratamento alternativo. A gente sabe que tem fatores do vírus. Às vezes, o vírus que infectou aquela pessoa... Era um pouco menos, a gente chama de virulento, tinha alguma diferença que não era tão patogênico. Mas, às vezes, a pessoa, geneticamente, tem alguma coisa que o vírus não replica bem naquela pessoa. Então, fatores... Às vezes, a pessoa já está com alguma debilidade, alguma outra doença e o vírus entra e rapidamente ela vai para a óbito. A carga viral que você recebeu, o contato eventual, como foi aquela enfermeira que teve contato, leve, botou a mão no rosto. É diferente daquela pessoa que recebeu, tratou de um monte de pacientes e recebeu um vômito no meio da cara, por exemplo. Então, você realmente tem essas características que tornam... Lembrar que o vírus de ebola tem cinco tipos de vírus de ebola, dos quais quatro podem afetar os seres humanos. E esses quatro, esse agora que está circulando, é o que tem maior agressividade, maior virulência. Existem, dentre esses quatro, uns mais agressivos e outros menos agressivos. Então, você pode ter aquela pessoa que ficou amíngua, sem receber água, sem ser hidratado, sem ser alimentado, como infelizmente é a realidade em alguns pontos da África, a letalidade beira aos 90%, 100%. Aquele grupo que recebeu o tratamento e o vírus é menos agressivo, aí fica em torno de 40%, 50% a letalidade do vírus. Prevenção. É só higiene? Educação, informação, o que a gente está fazendo aqui. Depois educação, de novo. Educação, de novo. Quando a gente vê campanha para dengue, por exemplo, é muito comum a pessoa botar a culpa no vizinho, né? É o vizinho que deixa a mosquito crescer e tal. No caso de ebola, a gente tem que esquecer isso de tentar colocar a culpa no governo, no vizinho, o que é que seja. A primeira prevenção, educação, seguir a risca as orientações que são dadas no caso de uma pessoa suspeita. Então, eu tenho um amigo ou alguém mora perto de mim que veio de uma área de risco e começou a apresentar febre. Essa pessoa, não, vamos esperar aqui, às vezes a pessoa fica com medo de relatar. Vamos esperar um pouco para ver. Não, segue a risca, relata, cuida essa pessoa, isola, porque fazendo isso, diminui muito a chance dos próprios familiares ali, amigos, serem infectados e muitos vão evoluir para a obra. Então, a forma de prevenção é obedecer à risca as recomendações que são dadas no caso de uma pessoa infectada. Caso de suspeita lida com muitas pessoas, lava a mão frequentemente, água e sabão inativa o vírus, não tem que ser nenhum sabão especial. Higiene, pessoal, água e sabão ou algum líquido à base de álcool que é usado também, esses álcool 70% são bastante eficientes também. higiene, pessoal, às vezes está com a criancinha, a criança leva muito mal na boca e tal, e depende do ambiente dessa pessoa. Então, educação e higiene. E a vacina, que está a caminho, né? Então, assim, existe uma possibilidade de uma vacina eficiente, eficaz, surgir nos próximos, já tem vacina em estudo, no próximo 2015, 2016. Até, só para deixar que um monte de gente nos venda aqui, se alguém tiver interesse nessa parte de curso, nessa área, tanto o David quanto eu, a gente tem estruturas da própria universidade e a gente pode levar isso de uma forma mais aprofundada, não só para a população não técnica, mas principalmente para a população da área de saúde que queira aprofundar esse assunto, a gente pode realmente colocar à disposição e conversar. Eu vi que tem o telefone do contato do David e ele pode dar essas informações depois. Perfeito. Gente, a gente está falando de risco, né? Mas que riscos os profissionais de saúde, eles correm num tempo como esse? Caramba, o professor de saúde, em tese, está mais bem preparado para o isolamento. Só que na África é mais fácil, eu acho. Embora seja uma quantidade maior, você está lidando todos os dias com pacientes com ebola. O problema é como ocorreu no interior do Paraná, em Cascavel, onde chegou um paciente proveniente da África, de uma área de risco, e aí nesse primeiro contato ninguém sabia qual era a queixa dessa pessoa. Podia ser uma dor de dente, podia ser um ferimento no corpo, mas foi um caso de febre e que a suspeita foi. Então, esse grupo de profissionais de saúde que vão ter o primeiro contato com o paciente é um pouco mais complicado. Então, redobrar a atenção com a higiene pessoal é muito importante. embora nessa epidemia que vem ocorrendo na África, um percentual expressivo das pessoas que morreram, eles são ligados à área de saúde. Então, você tem em torno de 5 a 10% das mortes ocorrendo. Isso é muito interessante, porque as pessoas com maior risco são aquelas que cuidam. Pois é. Isso é uma característica do ebola muito interessante e trágica, porque algumas pessoas que foram ajudar, como aquele indivíduo que morreu nos Estados Unidos, que ajudou uma adolescente grávida, acabou sendo infectada. Então, pessoas que ajudam, né? Ou que cuidam são as pessoas que estão realmente em maior risco. Aqui no Brasil mesmo, a gente começou a ter pessoas profissionais da área que estavam com medo de poder atender disso, daquilo, porque caramba, não sabe se é, como é que é. E isso realmente gera uma tensão. É, mas é possível a prevenção até mesmo dessas pessoas da área de saúde. Os acidentes que aconteceram com a enfermeira que foi infectada, foi comprovado descuido no protocolo. Então, seguindo o arrisco, o protocolo é, de certa forma, seguro. Brasil está preparado para enfrentar esse problema? Você pergunta para o mineiro que vai ficar com o carioca. É um pouco difícil, né? Eu acho que nenhum país está preparado. Se for para o mineiro, ele vai dizer que sim. Não, você está mexendo com Deus. É a intimidade, a amizade que a gente tem já da universidade mesmo. Eu acho que nenhum país do mundo está preparado para enfrentar uma epidemia. Para um caso ou outro, isolado, como ocorreu nos Estados Unidos, na Espanha e no Rio de Janeiro, no Brasil é suspeita? Acho que sim, nós estamos preparados. Mas para uma epidemia é complicado, viu? A gente não está, acho que nenhum país do mundo está preparado para enfrentar uma epidemia dessa. Tanto é que a África está conseguindo controlar, mas é uma situação mais confinada, mas vai fazer um certo estrago se chegar, num país que chegar, se chegar em uma quantidade muito grande. A nossa vantagem é que os casos vão sendo identificados e como é um vírus que não dá uma condição de você ficar portando esse vírus, tem o início, meio e fim muito bem delimitado, é possível que esses casos isolados não propaguem, como você está vendo nos Estados Unidos, como você está vendo na Europa. Mas assim, se vier uma enxurrada de casos é complicado, né, David? Sei qual é a sua opinião. Eu acho muito difícil a gente ter uma epidemia no Brasil de grande porte. O que a gente pode ter é algum pequeno surto localizado e essa resposta tem que ser rápida para impedir o óbito, inclusive, daquelas poucas pessoas. Agora, justamente porque o espalhamento desse vírus é mais difícil. Onde ele se espalhou foram locais com condições muito precárias e com costumes também que facilitam a propagação do vírus. E isso a gente pode tomar conta aqui no Brasil, mas realmente a gente tem que fazer de tudo para que mesmo nos pequenos tumultos que possam acontecer, a gente diminua o máximo possível o número de óbitos. Mas vocês são confiantes nos protocolos estabelecidos, nos nossos aeroportos, no nosso sistema de saúde? O problema é quando a pessoa entra clandestino, aí é complicado. Mas sentando para os postos aeroportos, tendo restabilidade e o governo ampliando, né, exigindo que a pessoa que vem de fora coloque onde, por onde ele andou nas últimas três semanas, acho que essa falha está tendo ainda e isso não está ocorrendo. Então, as autoridades precisam exigir que a pessoa que chegue aqui brasileira ou não coloque por onde ela passou nas últimas três semanas. A gente pode ajudar, a população pode ajudar nesse sentido de fazer isso acontecer, do governo agir, porque se é um protocolo, por que o governo não fez isso ainda? Por que não determina? É algo que eu reputo como fácil. Por enquanto, eu acho que vai ser muito difícil a gente receber no avião a pessoa com sintomas, porque essas pessoas estão sendo barradas nos países para onde elas vêm. Ninguém vai entrar num avião doente. Então, vai diminuir a chance de nós termos, como apareceu no vídeo, uma pessoa chegando com sintomas. O perigo é o que ele está falando, a pessoa que entra ou durante o período de incubação e vai manifestar em qualquer lugar. Dependendo do lugar onde essa pessoa estiver, nós temos locais bastante precários no Brasil, como no interior ou dentro de comunidades. Essas pessoas podem ajudar, sim, relatando o caso, quando esse caso acontecer. Perfeito. Esses pequenos locais onde a gente tem de pouca infraestrutura, de baixa higiene, saneamento. Então, essas pessoas têm que estar bem atentos para isso. Daí, mais importante ainda se torna, a gente está conversando aqui sobre esse assunto. Porque, com certeza, a televisão, ela chega em lugares mais distantes, em lugares onde muitas vezes a informação, o folheto, etc., não consegue chegar. E o que a gente está dizendo aqui, você tem informação. Se tiver algum movimento suspeito, siga o protocolo, não tenha medo. A sua ação de seguir o protocolo é a ação correta e a que pode salvar não só uma vida, mas, às vezes, uma comunidade, etc., né? Então, fundamental, fundamental. Eu já vou para o nosso último intervalo e a gente volta aí para as considerações finais de vocês. Se a gente deixou de falar alguma coisa que não podia deixar de falar, a gente poder ainda falar mais para as nossas considerações finais, tá bom? Vamos lá.